Em 1219, durante a Batalha de Lindsay, o exército dinamarquês enfrentava uma derrota iminente. O rei Valdemar II, desesperado, orou por um milagre. De repente, uma bandeira vermelha com uma cruz branca desceu dos céus, inspirando os soldados a lutar com renovada coragem. Com essa força divina, os dinamarquês venceram a batalha. A bandeira, conhecida como Danbro, se tornou um símbolo da Dinamarca e é considerada a primeira bandeira do mundo, um presente dos céus que simboliza coragem e vitória. Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. Afinal de contas, para que serve a bandeira e qual é o seu maior objetivo? A resposta é simples e pode ser complexa na maioria dos casos. Vejamos. As bandeiras surgem como símbolos visuais da identidade nacional, soberania e unidade. Elas ajudam a diferenciar um país dos outros, servem como declarações de independência também e representam a cultura, história e valores de uma nação. Além disso, são usados em contextos militares, diplomáticos e em cerimônia, reforçando o orgulho nacional e a coesão social. A necessidade de uma bandeira de cor do desejo de um país expressar e comunicar a sua identidade e soberania, tanto internamente quanto para o mundo. Então, lá vai as 10 bandeiras mais antigas do mundo em uso contínuo. Dinamarca, Danbro A bandeira dinamarquesa, conhecida como Danbro, é considerada a bandeira nacional mais antiga em uso contínuo do mundo. Sua origem data de 1219 durante a Batalha de Lindsay, hoje talim na Estônia. Segundo a lenda, a bandeira caiu do céu durante a batalha, levando os dinamarqueses à vitória. O Danbro é uma bandeira vermelha com uma cruz nórdica branca. A cruz simboliza o cristianismo, enquanto o fundo vermelho representa a coragem e a bravura do povo dinamarquês. Ela se tornou um símbolo nacional e cultural significativo na Dinamarca. A bandeira austríaca, composta por três faixas horizontais, vermelha, branca e vermelha, foi adotada oficialmente em 1230. A lenda diz que o design foi inspirado pelo duque Leopoldo V, cujo uniforme branco ficou manchado de sangue durante uma batalha, exceto pela parte coberta por seu cinto. As cores vermelhas e brancos são símbolos de luta e de pureza, refletindo a história militar do país e a determinação do povo austríaco. Por outro lado, temos a bandeira tricolor dos Países Baixos, vermelha, branca e azul. Foi oficialmente adotada em 1575, durante a Guerra dos 80 Anos contra a Espanha. Originalmente, a faixa superior era laranja, em homenagem a Guilherme de Orange, mas foi posteriormente alterada para vermelho devido à visibilidade no mar. As cores representam o sacrifício, que é o vermelho, a paz e a honestidade do branco e a liberdade, o azul. A bandeira simboliza a luta pela independência e a soberania dos Países Baixos. A bandeira suíça, com sua cruz branca sobre fundo vermelho, foi oficialmente adotada em 1889, mas suas origens remontam ao século XV. A cruz foi usada como um símbolo de fé cristã nas batalhas e guerras. E o fundo vermelho é inspirado na bandeira do Sacro Império Romano Germânico. A cruz branca simboliza a fé cristã, enquanto o fundo vermelho representa a coragem e sacrifício. A bandeira também simboliza neutralidade, unidade e proteção, valores centrais para a Suíça. A bandeira sueca, por outro lado, com uma cruz dourada sobre fundo azul, tem suas origens no século XVI, mas foi oficialmente adotada em 1906. A lenda atribuiu a criação da bandeira ao rei Érico IX, que teria visto uma cruz dourada no céu sobre um fundo azul durante uma invasão da Finlândia no século XII. A cruz dourada representa o cristianismo, enquanto o fundo azul simboliza o céu e os lagos suecos. A bandeira é um símbolo de nacionalidade e orgulho sueco. Intrigante! A bandeira conhecida hoje em dia como Onio Jack foi adotada em sua forma atual em 1801, após a união do reino da Grã-Bretanha e o reino da Irlanda. Elas combinam as cruzes de São Jorge, a Inglaterra, Santo André, Escócia e São Patrício, Irlanda. A Onio Jack representa a união dos países que compõem o Reino Unido. Cada cruz na bandeira simboliza uma nação constitutiva e sua herança cristã. E a bandeira norueguesa, adotada oficialmente em 1821, foi inspirada no desenho da bandeira dinamarquesa, Danbrock, com a adição de uma cruz azul dentro de uma cruz branca. Este desenho reflete a longa história da Noruega sob o domínio dinamarquês, assim como sua união posterior com a Suécia. A cruz branca e azul representam o cristianismo. Enquanto as cores vermelhas e brancas homenageiam as cores dinamarquesa, a cruz azul foi adicionada para simbolizar a herança e a independência norueguesa. Pulando do outro lado do oceano, a bandeira dos Estados Unidos da América, conhecida como Estrelas e Listras, foi adotada oficialmente em 1777. Desde então, ela sofreu várias alterações, principalmente no número de estrelas, que representam os Estados da União. As 13 listras representam as 13 colônias originais, que se rebelaram contra o domínio britânico, e as estrelas brancas em um campo azul representam os Estados. As cores vermelha, branco e azul simbolizam valor e coragem. Pureza e inocência, o branco. E vigilância, preservança e justiça, o azul. Voltando para a Europa, temos a bandeira tricolor da França, azul, branco e vermelho. Foi adotada oficialmente em 1794, após a Revolução Francesa. Ela é uma combinação das cores da cidade de Paris, azul e vermelho, e da monarquia, a cor branca. As cores representam os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. A bandeira é um símbolo dos valores republicanos e do espírito revolucionário franceses. A América Central representa com a bandeira do Haiti, com faixas azuis e vermelhas. Foi adotada em 1803, durante a Revolução Haitiana. Os revolucionários rasgaram a bandeira tricolor francesa, removendo a faixa branca, que simbolizava a opressão dos colonizadores. A versão moderna da bandeira tem suas raízes nessa revolução. As cores azuis e vermelhas representam a união do povo haitiano, com o azul simbolizando os negros africanos e o vermelho os mulatos. A bandeira é um poderoso símbolo da luta pela independência e da unidade nacional do Haiti. Portanto, hoje em dia, as bandeiras continuam a ser importantes porque elas são poderosos símbolos da identidade nacional. Unidade e soberania. Elas representam a história e os valores da cultura de um país, servindo como um elo entre os cidadãos e sua nação. Em eventos internacionais, como competições esportivas e encontros diplomáticos, as bandeiras são essenciais para distinguir e representar as nações. Elas também são símbolos de orgulho e patriotismo utilizados em cerimônias, protestos, celebração, para expressar solidariedade, pertencimento e amor pelo país. Além disso, as bandeiras reforçam a presença e autoridade de um país no cenário global. Esse foi o vídeo de hoje. Se você já gostou, deixa aqui sua opinião e deixa aqui sugestão de mais vídeos parecido ou diferente desse. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e nos vemos na próxima.